E aí, tem alguma coisa pra me dizer? Só que vocês tão errados, pô. A gente tá errado? Aí tá dizendo o quê? Preso por agressão física. Tá vendo? Não foi agressão física. Se eu machuquei ele, foi só com palavras. Você acertou várias vezes na cabeça dele com o dicionário Aurélio. E aí? Independente, irmão. Cuki. São palavras. Eu consigo ser astronauta, sabia? Ué, é uma profissão. Você consegue, filho. É, Oli. Boa sorte. Vai que é tua, cara. E tu não vai dizer nada? Motiva teu filho, homem. Duvido. Ele invadiu o foguete, sequestrou a tripulação e mudou a rota da nave. Mas ele é o primeiro brasileiro a pisar na lua, não é mesmo, Oli? Duvida de novo, pai. O que você fez? Você que falou pra motivar o menino. Então vamos dividir por três, né? Pode ser. Oxe, 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 oxe. Eu só tomei uma água. O que tem a ver? A gente veio junto, vamos dividir por igual, pô. É, mano. Tu é unitário cabuloso, hein? Unita. Tá bom. Chefe, me vê uma picanha da mais braba que você tiver aí. E da página três, um de cada. Não, mano. Também não é assim. O que eu quis dizer foi... Agora a gente vai levar meu almoço do mês inteiro e a gente vai dividir por três. O que foi? Não é bom? Tu sabe que tu ainda vai ter que pagar um terço, né? Não brinca. Não brinca.